Oi, eu sou a Lully, sejam bem-vindos a mais um programa Lully no Canal Brasil e hoje talvez seja um dos vídeos mais aguardados da nossa série histórica sobre o cinema brasileiro que é sobre o cinema novo e também sobre o cinema marginal. Recapitulando rapidamente pra você que ainda não viu os outros vídeos, primeiro lancei um resumão sobre a história do cinema brasileiro e depois a gente foi indo por cada movimento, primeiro o surgimento do cinema, depois o som, depois a chanchada e finalmente estamos num momento agora, aqui e agora, chamado cinema novo. Mas antes de falar sobre o Brasil, eu quero novamente contextualizar o que estava acontecendo no mundo. A gente teve uma proliferação de movimentos mais focados em técnicas e um foco mais artístico pro cinema. A gente teve o neorrealismo italiano, na Itália, a gente teve ano velho e vague, na França e na própria América Latina estava rolando um movimento como o cinema novo aconteceu aqui no Brasil. Mas vamos falar especificamente sobre esse movimento porque nesse contexto histórico do mundo a gente estava vendo os cineastas querendo, não vou dizer derrubar a Hollywood, mas assim, contestar. Por que a gente precisa seguir esse modelo? Vamos fazer uma coisa diferente? A gente acha que essa coisa está virando uma indústria, vamos fazer uma coisa mais pessoal. Cada um desses movimentos tinha um aspecto mais forte, como por exemplo, o neorrealismo italiano era uma resposta ao Mussolini, então era uma crítica social e tudo mais. Já no caso da novela e vague, eles estavam vivendo um momento político um pouco mais estável que a Itália, então os artistas estavam focando muito mais, assim, na essência humana, nos nossos sentimentos e improvisação. E filmes feitos, assim, mais câmera na mão, mais acompanhando o dia a dia das pessoas e as histórias meio que parecem não ter começo, meio e fim. Eles contestam, inclusive, as formas narrativas, introduzem jump cuts e várias coisas diferentes que hoje em dia a gente pode ver num filme e não achar tão estranho, mas naquele momento era muito transgressor. E essa vibe de questionar a Hollywood veio para o Brasil, obviamente. Vamos começar a falar agora sobre o que aconteceu no Brasil. Em 53, a gente teve o filme Agulha no Palheiro, do Alex Vianni. Em 55, a gente teve do Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus. Esse foi o filme censurado e considera-se que ele foi meio que o ponta-pé que iniciou o cinema novo. Como eu já falei para vocês nos outros vídeos, esses períodos históricos, eles são muito flutuantes, porque justamente um historiador chega lá depois e fala, olha, começou aqui e terminou aqui. Só que é uma coisa muito orgânica, enquanto a gente está vivendo um momento histórico, a gente não começa, bota uma bandeirinha e fala assim, pronto, aqui começou o cinema novo, sabe? Só o Dogma 95 teve um movimento claro de aqui começa o movimento. Mas, no caso do cinema novo, a gente tem algumas divergências de datas, mas a gente pode meio que acertar que é de 1953 até 1970. Apesar de ser Rio 40 Graus, o filme de 55, que é considerado o start do cinema novo. Esses filmes tinham baixo orçamento, uma temática popular e um retrato de uma realidade brasileira, um realismo brasileiro. Vale mencionar também o Eixo de Salvador. A gente teve vários filmes importantes. Bahia de Todos os Santos, de 1960. Barra Vento, de 1961, do Glauber Rocha, que foi, inclusive, um dos filmes que foi meio que renegado por ele. Ele falou que esse filme não era dele, que não tem nada a ver com ele. Então, é dele, mas não tem tanto a ver com a obra dele como um todo. E de 1962, do Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas, que eu considero um dos melhores filmes do cinema brasileiro. Tipo assim, ele está dentro do meu coração real, oficial. Mas ele não pertencia muito ao momento histórico em que ele foi feito. Ele venceu o Kanye, ele foi sucesso de crítica e sucesso no mundo. Só que ele foi meio que renegado pelos outros cineastas no Brasil, porque ele era tradicional demais. Ele seguia muito a norma clássica, a hollywoodiana. E não era exatamente esse o espírito do cinema novo, né? Então, por mais que ele não faça parte do cinema novo, eu recomendo muito que você assista, porque é um filme muito importante para a história do cinema brasileiro. E é um filme que tem notoriedade internacional. Teve, especialmente na época dele. Então, entre 1963 e 1964, a gente tem uma enxurrada de filmes que podem ser considerados o cinema novo. Do Rui Guerra, a gente tem Os Fuzis, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, que é provavelmente o filme mais conhecido do cinema novo. E Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Como eu falei para vocês, essa coisa toda de você separar em tempo é uma coisa dos historiadores. Então, eu encontrei uma vertente dos historiadores que separa o movimento do cinema novo em três fases. E eu vou destrinchar cada uma dessas fases para vocês. Segundo os historiadores Stan e Johnson, as três fases do cinema novo são. De 1960 até 1964, foi a primeira fase, onde a gente tinha um estoicismo e um fatalismo muito grande nos filmes. Eles tinham uma temática rural e de denúncia mesmo. É uma alienação política, cultural, educacional, econômica. Então, é quase um cinema denúncia misturando ficção com documentário. É aquele... O que você provavelmente tem na sua cabeça sobre o cinema novo provavelmente é essa parte da primeira fase. Abordava muito o tema da pobreza, da miséria, e saia um pouco desse eixo Rio-São Paulo para fazer essa denúncia. A segunda fase, de 1964 até 1968, pode ser considerada uma resposta à saída do Jango. Mas também é um momento em que o cinema novo toma consciência dele mesmo, e começa a rebater as críticas e começa a ter um pouco desse sentimento meio starstruck, sabe? Tipo, ganhou notoriedade, caiu na boca do povo e a mídia está falando. Então, é meio que você toma consciência do sucesso que foi da primeira fase. E de 1968 até 1971, esses historiadores separam na terceira fase, que era a fase do tropicalismo, que virou um momento super kit, assim, meio brega. E fala de canibalismo, fala da estética da violência. O canibalismo, inclusive, era essa coisa, assim, do Brasil comer os seus opressores, sabe? E atacar os opressores. E justamente por essa última fase não ter muito a ver com a primeira fase do cinema novo, esses historiadores apontam o surgimento do novo cinema novo, que também é conhecido como cinema marginal. Aqueles artistas que eram artistas e que queriam continuar fazendo arte, e que não estavam felizes com o rumo do movimento do cinema novo. Então, eles foram pra onda aí do novo cinema novo ou cinema marginal. Obviamente, há controvérsias quanto à separação dessas fases, quanto a essas datas, mas eu busquei uma fonte e resolvi destrinchá-la pra vocês. É óbvio que vocês vão encontrar muitas informações, e alguns historiadores podem separar essa época diferentemente, podem catalogar de uma maneira diferente. Mas eu trouxe esses historiadores que eu fiz a pesquisa, eu achei muito interessante essa separação, inclusive achei bem didática. E se prepara, pega papel e caneta, porque aqui vai a lista de recomendações dos filmes do cinema novo. Na primeira fase, como eu falei, a gente tem Barra Vento, Vidas Secas, Deus e o Diabo. Era esse momento mais idealista, de denúncia. Era um filme sobre direitos humanos e sobre alienação desses direitos básicos. Era filme sobre pobreza, sobre miséria, sobre denúncia, sobre políticas públicas. Então, é um momento, assim, muito engajado politicamente do cinema novo. Já na segunda fase, a gente tem, de 1965, O Desafio. Temos também Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, Fome de Amor e O Bandido da Luz Vermelha. Mas, assim, entre aspas, com um mega asterisco dourado, gigante, aí, chamando muita atenção, porque esse filme, ele não é realmente do cinema novo. Ele é do cinema marginal. Ele é considerado como do cinema marginal. Essa segunda fase engloba esse espírito de resposta ao golpe militar, resposta aos críticos também, e a tomada de consciência do cinema novo como um movimento, realmente. E na terceira fase, temos, de 1969, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Macunaíma, e, de 71, Como Era Gostoso Meu Francês. Esses filmes traziam essa abordagem mais tropicalista e traziam essa estética do canibalismo como uma forma de violência para se defender. Então, o uso dessa estética da violência era justamente uma crítica para que o Brasil se consolidasse e se fortalecesse contra os opressores externos. E também, nesse momento, a gente teve a profissionalização. Dentro do movimento mesmo, a gente teve os artistas que não eram apenas amantes do cinema ou curiosos, pessoas que pegavam numa câmera para fazer um filme, mas elas começaram a ter uma formação maior, um entendimento maior, e até essa... Essa... Formação... Eu vou dizer isso entre muitos aspas, que é a formação de uma indústria. Assim, você meio que ter a consciência de que um filme exige dinheiro, então você meio que se prepara para isso. Então, não é realmente uma formação de indústria, mas é essa tomada de consciência e profissionalização dentro do cinema novo. Isso faz parte dessa terceira fase. E daí a gente também fala de novo cinema novo, ou cinema marginal, que foi de 1968 até 1970. Os artistas que estavam insatisfeitos com o que tinha acontecido com o movimento do cinema novo, resolveram continuar fazendo os seus filmes mais viscerais e mais experimentais. E aí a gente teve A Boca do Lixo, a gente teve o Sganzerla com O Bandido da Luz Vermelha, e o Júlio Bressani com O Matou a Família e Foi ao Cinema, e eles juntos fundaram a Bel Air Filmes, que teve uma vida curta, porém muito produtiva. Foram três meses de vida, mas seis longas produzidas, com baixíssimo custo. Era amor à arte mesmo. É aquela coisa de peguei uma câmera e vamos lá, o nosso tema está lá fora, vamos fazer. Como eu falei para vocês também lá no resumão, A Boca do Lixo, que era onde acontecia o cinema marginal, depois se tornou a Cracolândia em São Paulo, e é um lugar que atualmente está buscando uma revitalização. Então é uma parte muito especial de São Paulo para a história da indústria. Lá tinha prédios de grandes distribuidoras e tal, então o cinema respira aquela região, ou aquela região respira cinema. O cinema marginal abraça a estética do lixo e busca os remanescentes artísticos do cinema novo. Isso tudo rejeitando as fórmulas tradicionais e abraçando o experimentalismo. O que eu mais gosto de estudar em movimentos históricos do cinema, pode ser mundial, pode ser brasileiro, é que, como eu falei para vocês, eles não são planejados, né? Com a exceção do Dogma 95, vivo falando isso, os movimentos não eram realmente planejados. Eles podem ter surgido com algum manifesto, alguma coisa assim, mas eles são meio que orgânicos. Eram várias pessoas que estavam pensando mais ou menos a mesma coisa na mesma época, que fizeram obras parecidas. Então no futuro um historiador vai lá, meio que costura isso aqui, faz parte de um pacotinho chamado Cinema Novo. Então é muito legal ver como o cinema novo entra em ascensão com muita gente tendo o mesmo tipo de ideia, o mesmo tipo de mentalidade, o mesmo objetivo artístico dentro do cinema. Ele toma consciência do próprio sucesso, do próprio formato, e então ele entra em declínio, virando mais ou menos o que ele combatia com essa coisa meio brega. Mas ao mesmo tempo ele não é o que era antes, não vira a chanchada, sabe? Isso que é mais legal, porque a arte tem o fator humano ali envolvido, então tipo, você sai de uma coisa, você muda, e quando você se torna essa nova coisa, você não é a mesma coisa de antes. Deu pra entender? Então é interessante como a gente sai da chanchada, faz cinema novo e não volta pra chanchada. A gente vai virar outra coisa, que vai ser o tema do próximo vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre Embra Filme e sobre todas essas políticas públicas, como elas ajudam o cinema a florescer. Se você quer um spoilerzinho do que vem e depois, assista o resumão da história do cinema brasileiro. É um vídeo de meia hora, mas eu juro pra vocês que tá completíssimo sobre várias coisinhas e vários detalhes e várias indicações de filmes também. E se liga aqui na semana que vem pra ver o próximo vídeo dessa série que a gente tá produzindo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Quero saber aqui embaixo nos comentários quais são os seus pensamentos sobre o cinema novo, se você tem alguma indicação, alguma leitura de um filme desse que eu falei, que você quer destacar. É muito interessante quando a gente ouve de alguém que gosta do filme ou que tem uma análise interessante, porque torna mais rica a nossa experiência de ver aquele filme. E não esqueça de se inscrever aqui no YouTube do Canal Brasil. Todos os dias tem um conteúdo novo e eu estou aqui todas as quartas-feiras falando sobre cinema. Me acompanhe também nas redes sociais e nas redes sociais do Canal Brasil. E a gente se vê semana que vem. Tchau! E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia.